Oi gente, eu vim aqui convidar vocês a me ajudarem a contar uma linda história de amor. A história de amor que aconteceu entre uma prostituta francesa do século XX e uma cordeonista. Eu vou vir aqui toda semana dizer para vocês como eles se conheceram, como isso foi se desenvolvendo e finalmente como essa história de amor terminou. A ideia é que você venha com propostas de imagens, que você consiga traduzir essa história em ilustrações, em desenhos, pinturas ou mesmo fotografias, para que no final a gente tenha uma linda história de imagens, uma espécie de, como vocês chamam, de lírica e vídeo, uma espécie de animação dessa história que se chama La Cordeoniste e que está no CD de Laila Garanha Roda. Eu conto com vocês. La Cordeoniste parte 1 A moça de alegria, expressão francesa para prostituta, a moça de alegria está bonita lá na esquina da rua. Ela tem uma clientela que enche a cinta ligadeira de dinheiro e quando o trabalho dela acaba, ela também vai em busca de um sonho. O homem dela é um artista. É um cara pequenininho, baixinho, engraçado. Um acordeonista que sabe tocar a Java. Java é um ritmo francês. Ela escuta a Java, mas ela não dança, não. Ela nem olha para a pista. Ela segue com o olho dela apaixonado. Aqueles toques nervosos, os dedos finos e longos do artista. Isso entra na pele dela, por baixo, por cima. Ela tem vontade de cantar. Está na carne dela. Todo o ser dela está tomado. O fôlego dela está suspenso. Ela é uma louca tarada de música. A moça de alegria está triste lá na esquina da rua. Seu acordeonista partiu para servir como soldado. E quando ele voltar da guerra, eles vão pegar uma casa. Ela vai ser a moça do caixa e ele vai ser o patrão. Ai, como a vida vai ser bonita. Eles serão verdadeiros pachá. E todas as noites, para ela, ele vai tocar a Java, o ritmo francês. Ela então escuta a Java, que ela mesma cantarola sozinha. Ela então revê seu acordeonista. E os olhos dela apaixonados seguem o toque dele nervoso. Os dedos finos e longos do artista. Isso entra na pele dela, por baixo, por cima. Ela tem vontade de chorar. Está na carne dela. Todo o ser dela está tomado. O fôlego dela está suspenso. Ela é uma apaixonada, louca por música. O acordeonista parte 3 A moça de alegria está só, lá na esquina da rua. As moças que fazem cara feia, os homens nem querem saber. Mas tanto faz, se ela morrer de fome. O homem dela não vai mais voltar. Adeus, todo sonho lindo. A vida dela está acabada. No entanto, as pernas dela, triste, levam ela até um botiquinho vagabundo. Onde tem um outro artista que toca a noite inteira. Ela escuta o Javá. Ela ouve o Javá. Ela fechou os olhos. Os dedos finos e longos do artista. Isso entra na pele dela, por baixo, por cima. Ela tem vontade de brigar. Está na carne. Todo o ser dela está tomado. O fôlego dela está suspenso. Ela é uma apaixonada pela música. Para música.